Uma palestra voltada para servidores públicos tirou dúvidas sobre a conduta prevista em lei durante o período eleitoral. Veja como foi. Os servidores lotaram o plenário para receber os esclarecimentos sobre a conduta durante o período eleitoral. Existe uma imposição legislativa que determina o que pode e o que não pode ser feito pelos profissionais. E em caso de descumprimento da lei, eles podem até ser afastados do cargo. O mediador da palestra foi o advogado público Felipe Mendonça. Num período eleitoral existem muitas vedações legais que devem ser observadas na conduta dos servidores e que eles precisam ser alertados nesse período para os riscos que podem acarretar algumas condutas que não estejam de acordo com a vedação do período eleitoral. A palestrante foi a assessora jurídica da Procuradoria-Geral do Município, Jéssica Cruvinel, que destacou a importância do evento na promoção do conhecimento. A gente tem que estar ciente do seguinte, que a gente precisa dar continuidade à atividade administrativa. A atividade não para porque é ano de eleições. Mas, entretanto, a gente precisa observar essas restrições e ter um pouco mais de cautela com relação às nossas ações no ano eleitoral. Ponto a ponto, as restrições impostas aos servidores públicos foram sendo detalhadas para não deixar dúvidas. Como, por exemplo, utilizar ou autorizar o uso de bens móveis ou imóveis da administração em benefício de candidatos, partidos ou coligações. Ceder ou se utilizar de serviço de servidores públicos para fins de campanhas eleitorais, para comitês de campanha, isso também não pode acontecer. Para o gerente da Escola do Legislativo, a informação compartilhada com os servidores ajuda a evitar erros e manter a transparência da casa. E é uma oportunidade para os servidores de gabinete e os servidores efetivos da casa aprenderem um pouco sobre a conduta durante o período eleitoral. Obrigado. Obrigado. Obrigado.